E aí Pedimos mais uma vez a colaboração de todos que retornem aos seus lugares para darmos início com essa etapa do Fórum para que mantenhamos aí a fidelidade do horário já que no final da tarde feremos também aqui o encerramento com a apresentação cultural Mais uma vez, muito boa tarde a todos Pedimos agora a atenção de todos os participantes Porque a partir de agora Seremos dando sequência com o Fórum Nacional das Comissões Internas de Supervisão A partir de agora a mesa redonda com o tema Atuação da CIS e Estrutura Organizacional do Fórum Fortalecimento e Possibilidades Combinamos a coordenadora da CIS CUPES A senhora Ana Maria Silva Roupan Vai fazer o trabalho coordenadora e moderadora Já conosco aqui a relatora Melina Souza Santésio do Campo Ciúma Combinamos também o coordenador da Fasucra Sindical Coordenadora Fátima Reis Combinamos agora a representante da DIFES Magnífico Reitor Da Universidade Federal de Alvenas, Vila Gerais Professor Dr. Paulo Márcio de Faria e Silva Combinamos também a coordenadora da CIS IFES A senhora Lúcia Helena Pazzini de Souza Combinamos também o coordenador do Sina Zé Fesão Natal E membro da CNS Sina Zé F Nacional O senhor Ronaldo Ferreira de Souza Bom, nesse momento passamos a coordenação Para a coordenadora da mesa Para ter sequência, portanto, aos trabalhos Boa tarde a todos e a todas Nós vamos dar continuidade aqui aos trabalhos do fórum Eu vou dar uma lida aqui Na regulamentação para essa parte dos trabalhos Nós teremos O tempo de duração dessa mesa é duas horas O tempo de fala para cada componente da mesa São dez minutos Para cada palestrante Deixa eu ver aqui se mudou Peraí Dez minutos para cada palestrante Nós teremos Nós teremos também Um número de inscrição De vinte pessoas E falas de três minutos Para cada um Está certo? Isso tudo vai dar Uma hora para o palestrante Quer dizer, vai aumentar um pouquinho Vai dar para estender um pouquinho Depois das falas Das vinte falas Nós vamos ter Cinco minutos Para cada palestrante Fazer as considerações O ementário para essa mesa É o seguinte O ponto discutirá Como tem sido a atuação da CIS No âmbito das universidades e institutos Busca-se compartilhar experiências De atuação da CIS Em todo o país Principalmente Principais dificuldades E avanços na atuação Na atuação De modo A instrumentalizar os presentes Para a atuação Dentro da comissão Em seus locais de trabalho Tendo em vista O fortalecimento da CIS Dando então início Ao nosso debate Pela ordem das falas Estará agora com a palavra A coordenadora da FASURBRA Fátima Reis Boa tarde a todos e a todas Prazer em estar aqui em Vitória Dez minutos é oito Não dá Então já vou dizer Que já vou ultrapassar Os dez minutos Ainda mais o tema E olha a atuação da CIS Fortalecimento e possibilidades Esse é um tema Que não é qualquer tema Então eu acho que esse é o tema Esse debate Na verdade A CIS Ela está inserida Dentro de um projeto maior Que é o projeto Do plano de carreira Que é o PCCETAI A CIS faz parte desse projeto Então esse projeto Agora em janeiro Completa dez anos E esse projeto Precisa ser avaliado Precisa ser compreendido E olha Esse projeto Responde ainda As necessidades Esse projeto Atende ao perfil Do novo trabalhador Das universidades E dos institutos Esse projeto Naquilo que ele Tem que ser notificado Quais são as notificações Que a gente deve fazer E a CIS e a Comissão Nacional Faz parte da lei Está dentro De um projeto maior Então não tem CIS E não tem Comissão Nacional De defesa da carreira Sem o PCCETAI Não existem isoladamente Essas duas comissões Elas só existem Em função Em função Exatamente Do plano de carreira Por isso tem que ser avaliado Eu acho que uma avaliação Assim Você pensar um elemento E avaliar aquele elemento Eu acho que não Não, não, não Não convém Não é muito interessante A gente tem que avaliar O todo Nessa perspectiva A FASUBRA vai fazer agora Um seminário Em novembro Em novembro Para fazer uma avaliação Dos dez anos de carreira De PCCETAI E perspectivas E a CIS evidentemente Ela está dentro Desse contexto todo Mas a CIS Ela tem um papel De fundamental importância Embora tenha problemas Que a gente vai ter aqui também Nessa nova Nessa revisitada Ao PCCETAI Nós vamos ter que discutir Também a comissão interna Despervisão da carreira Da mesma forma Como a comissão nacional Despervisão da carreira Qual é o problema que tem? Eu vou dizer uma opinião aqui É uma avaliação Que no primeiro momento Ela é muito individual Porque a gente não fez isso ainda Na comissão nacional Nos membros da comissão nacional Mas o PCCETAI Ele foi implantado em 2005 Um momento de grande Efervescência política No interior da federação No interior do movimento Das universidades e dos institutos E ali muita disputa Muita acirramento O PCCETAI não presta Isso é o AM A gente cansou de falar Que não valia nada Que não prestava e tal E acirramentos fortíssimos Por conta de problemas internos Que já existiram E de emergências políticas No movimento sindical Acabou que a CIS Nessa conjuntura toda De efervescência política E de disputa política interna Do movimento sindical A CIS ela foi apropriada Como sendo então Uma assim Oposição aos sindicatos E fundamentalmente A FASUBRA Vários locais A CIS assumiu Muito mais Uma posição De oposição Do que uma posição De avaliar a hidratação De ver quais os problemas De apontar a solução De levar As saídas Para aqueles problemas E ficou muito mais A disputa política Interna Entre a federação E aí E a sociedade de base E mesmo a CIS Porque ela acabou sendo Um espaço político E não um espaço técnico Que evidentemente Que é político também Mas é um espaço Muito mais técnico Do que político Que é um espaço De proposição Que era um espaço De ver o que estava errado Quais os problemas Que tinham E apontar as alternativas Para aqueles problemas Porque quem está lá No cotidiano É que viu o que está acontecendo Infelizmente Infelizmente Não cumpriu esse papel Naquele primeiro momento E aí vem então Esses problemas todos E eu assim Pulpo a essa Realidade Todos os problemas Que nós tínhamos depois Mas a CIS também Aí uma das coisas Que a gente poderia ter Solucionado lá no Nascedor A gente não solucionou Porque não veio a conta Isso E acabou Que ficou meio O que sou Qual é o problema Qual é o papel da CIS Pela lei A CIS Ela tem então A finalidade De acompanhar Fiscalizar Avaliar a implementação No âmbito Das instituições E propor A comissão nacional Aterações necessárias Para o preparamento O papel da CIS É sim papel da CIS Mas qual é o problema Tudo bem Propor a comissão nacional Aí tem um problema A comissão nacional Ela é composta Por representação Das entidades E do governo E tem mais uma outra coisa Por exemplo A representação Da comissão nacional Das entidades São indicadas Pelas duas entidades Pelo SINASER E pela FASUBRA Essa representação Ela só pode discutir Na comissão nacional Aquilo que foi aprovado Nos fóruns Das suas entidades Então aí Lá Quando a gente A CIS Foi pensado Então isso não Não foi levantado Nem por dentro Olha Nós estamos aqui Para quem a gente apresenta Apresentar Para a comissão nacional Para quem A comissão nacional Ela é composta Por governo E entidades Como é que vai ser Tem que apresentar Para quem Para a entidade base Tem que apresentar Para a FASUBRA Para as propostas Então eu acho Que essa Essa é uma das coisas Que a gente vai ter Que agora Neste processo todo De avaliar Os dez anos Que você está E de aprimorar Inclusive Esses instrumentos Que são de fundamental importância A CIS E a comissão nacional São de fundamental importância Porque sem esses dois A carreira Já tinha sido morta Porque ela só foi possível Mudar de lá para cá E tudo que mudou Por conta desses elementos Que a gente previu Lá em 2004 Lá na grande 2004 Aliás Já estava previsto Ainda no plano anterior Então se olha As perspectivas Acho que o que a CIS Fez até hoje Eu acho que avançou muito Nós temos CIS Avançadíssima CIS que contribui muito Com o movimento Enfim com as propostas Mas nós temos também Locais que não implantaram A CIS ainda Então são dez anos E tem muitos institutos E universidades Que a CIS não funciona Como deveria funcionar E em alguns locais Nem funcionam ainda Ela não foi implantada ainda Então nós temos problemas De toda a ordem São problemas de toda a ordem Que a gente tem que aproveitar Um fórum desse Para a gente então Pensar e fazer propostas Acho que uma das coisas Poderia já sair daqui Uma proposta É de como é que seria O relacionamento Teria que ser CIS Comissão Nacional Representação da Fasubra De Comissão Nacional Teria que ser CIS Fasubra Como é que seria isso Para que as propostas Que a CIS apresenta Possa ser levada Para a Comissão Nacional E a Fasubra Possa fazer E o SINASEF Possa fazer O debate nacional Porque ali São representantes Das duas entidades E tem a obrigação De discutir Aquilo que foi aprovado Nos fóruns das entidades Então aqui porque a categoria Até bateu Disse olha Nós queremos dessa forma A representação Vai para lá E discute aquilo Não pode surgir daquilo Se surgir coisa nova Tem que voltar de novo Para as entidades Então esse é o processo Mas avançou muito Acho que a CIS Ela Em alguns locais Ela avançou bastante Mas tem muito A que crescer ainda E fortalecer De fundamental importância Fortalecer a CIS E aí A gente sabe Que tem locais Que a CIS Tem dificuldade Com a administração Que a administração Também acha Que a CIS Está intrometendo Que não é papel Dela intrometer Nós temos administração Que já tem Uma outra compreensão E que a CIS Acabou que assumiu Um papel ali De departamento De RH Tem CIS Que julga processo Não é papel Da CIS Avaliar processo Mas a gente tem Notícias No Brasil De que tem CIS Que avalia processo Mas não contra isso Ela não é uma assessoria Da administração A CIS Ela não nasceu Para ser assessora Da administração Ela nasceu Para ser Para acompanhar E tal E propor Mudança Para quem está Na comissão nacional E para as entidades nacionais Possam então Aprimorar A nossa carreira No caminho Que a gente já voltar Né É Já deu Bom Então senhora É Para mim É Isso que a gente tem Que fazer o debate É esse Então como fortalecer A CIS É exatamente isso É primeiro É Resolvendo esse problema De Não é Não é de identidade Mas é um problema Para onde que a CIS vai A CIS Ela tem que encaminhar As propostas Para quem Se quem discute É a Fazumbra E a Sinazep Então tem que resolver Então tem que resolver esse problema Né Esse problema É ele que está criando Cria todas as outras dificuldades Porque na medida que a CIS Manda a proposta Lá para o MEC Fica lá no MEC Aqui olha Tem um mundarel De coisas aqui Da comissão É Aqui são Vinte e tantos itens Aqui Que dá para a comissão Nacional avaliar E chega lá no MEC Chega lá Para Porque a comissão Nacional Ela é coordenada E coordenada pelo MEC E quem convoca As reuniões É o MEC Então nós Às vezes já ficamos Dois anos Sem nos reunirmos Esse ano A gente reuniu lá Em março A última vez Foi março E voltou a reunir agora No dia vinte e sete Então assim olha Manda para lá E às vezes fica lá Então não tem a agilidade Que deveria ter Né Então acho que esse é o problema Que a gente tem que buscar Solução E eu penso que esse fórum Tem toda a condição De apontar Tanto para a Fazubra Quanto para o Sinazef Possibilidades de mudança Como relacionar Com a CIS Com a Comissão Nacional Com as entidades de base E com as duas entidades nacionais Resolvendo esse problema Você trabalha mais redondo Do ponto de vista político E até do ponto de vista técnico também Então para mim Esse é o grande problema Que tem Que tem a CIS Eu não vou me repetir muito Porque quando eu falava depois O pessoal vai ficar muito sem ter o que falar aqui Mas na hora do debate A gente retoma então E aí a gente conclui Com novas opiniões Pronto, está bem meu tempo Obrigada a todos E a boa disposição aí Para o debate Bom, dando continuidade aqui A nossa mesa Está com a palavra agora O reitor, professor Doutor Paulo, Márcio de Faria e Silva Da Universidade de Alfenas Minas Gerais Muito boa tarde A todos Queria inicialmente Aos companheiros da Fábio E quem eu tenho encontrado agora Mais periodicamente Na Comissão Nacional de Supervisão Incluindo a última reunião Que a Fátima falou agora No último dia 27 Antes de iniciar Dizer da alegria Como o mineiro Está aqui no Espírito Santo Mesmo que seja Uma estadia muito rápida Mas mineiro Ficaria emocionado Quando vier uma praia Então Mesmo que de longe Já é muito bom Poder estar por aqui Bom Eu queria Colocar inicialmente Colocar A situação Que eu vejo aqui na mesa Em parte Como representante Tandifes Na Comissão Nacional de Supervisão E eu faço Essa representação Lá por conta De estar nesse momento Também presidindo Uma Comissão De Recursos Humanos Da Associação Da Andifes Nós temos uma comissão Que tem por papel Ajudar o pleno Da Andifes Nas questões relativas À área De pessoal E também A função Imagino De como Hoje gestor Responsável De uma das universidades Que tem por obrigação Eu diria Acompanhar Todo esse processo Da implantação Do acompanhamento Da implantação Do plano de carreira Dos nossos servidores Desnecessário Portanto Para mim dizer Da importância Desse fórum Portanto Seria falado A importância Da própria atuação De servidores Nas nossas instituições Eu quero pedir a compreensão De todos No sentido De que eu faço Um reconhecimento E já fiz isso Em outros fóruns De que o domínio Em geral No modo geral O domínio Dos tentores Sobre os assuntos De RH É bastante limitado Até porque Esses são Testemunhas disso A gente vê Reitores Vindo das diferentes Origens Principalmente Das pró-reitorias Acadêmicas Mas eu desconheço Alguém que tenha vindo Como um pró-reitor De gestão De pessoas Ou de recursos humanos O que faz com que A falta Dessa vivência diária Muitas vezes Atrapalhe um pouco E aí é um pouco Arriscado Nuzir essa participação Porque Eu tenho por princípio Que falaram aqui Que a gente não conhece Que está para fundo É sempre uma opção Que pode Nos colocar numa situação Por tantas vezes Em desvantagem Daquilo que se diz Mas Com a visão De que é papel Nosso também Melhorar E esse conhecimento E aprofundar Para melhor gestão Das nossas instituições E que a gente Osa fazer Essa participação Aqui hoje também Ainda um reconhecimento Que eu tenho Com o princípio De gestão Para deixar vocês Mais à vontade Também É que tem uma visão Claro Que o reitor Quando não atrapalha Ele já ajuda muito Já ajuda bastante A instituição Então A gente Logicamente Também tem Uma perspectiva Uma perspectiva Real Como eu falo aqui É para ganhar Essa parte de vocês Não Mas falo Uma perspectiva real Que o reitor É tão servidor público Quanto vocês Escolhido pela comunidade E com responsabilidade Muito grande De fazer gestão Mas peço a compreensão Porque muitas vezes A gente fica naquela situação De fazer muito mais O que pode Do que o que quer fazer Por força Que vocês conhecem Muito bem Das naturezas Das nossas Legislações Bom Para a gente entrar Provavelmente Então rapidamente Aqui A questão Para falar sobre O papel Da CIS Provavelmente dito E como É uma visão Pessoal Queria dizer Sem dúvida A questão Da necessidade Fundamental Da CIS Dentro do próprio Desenvolvimento Hoje Da carreira Dos servidores Concordo A Fátima Já mencionou Dessa forma E coloco Inclusive Porque são vocês Todos que estão aqui Que estão Principalmente Com aquela capacidade De apontar Para a gente Inclusive Para os gestores Para o próprio MEC Também A questão De uma perspectiva Local De carreira Não de uma Configuração De gabinete Vamos dizer Ou de escritórios Que se possa desenvolver isso Mas daquilo que de fato Acontece no dia a dia Das nossas universidades E institutos Então essa perspectiva Local Ela é própria De vocês E a gente precisa Ouvi-los cada vez mais Para que de fato A universidade Possa Crescer Na qualidade Inclusive Na qualidade Dos serviços Prestados Com a satisfação De nós Todos servidores Bom Fica claro Então Apesar de eu não ser Um especialista na área Mas fica claro A ideia De que no início Havia uma função Mais no sentido De um acompanhamento Da implantação Do plano de carreira Mas hoje Acho que a gente avançou E aí Ao fazer os 10 anos Eu acho que sem dúvida Hoje Tem um outro papel Desenhado Para a CIS Que é Uma questão De fazer realmente O acompanhamento Do desenvolvimento Acho que a implantação Já está mais do que superar Eu acho que agora É uma questão E aí palavras Como aperfeiçoamento Aprevoramento Melhoria Isso tudo É o que a gente tem Que continuar Buscando agora De forma contínua Mas concordo Finalmente O governo é MEC Às vezes o governo Não é MEC É um certo planejamento Então a gente fica Eu acho que a definição Melhor do papel De todos os atores Desenvolvidos Ainda é necessário A gente precisa talvez Avançar um pouco mais Sobre isso E esse fórum aqui É uma oportunidade Especial para isso Já vou adiantando Também uma questão Que na Andives Instituição mental Da qual faço parte E presida A Comissão de Institutos Estuvimos hoje Eu posso assegurar Os senhores Que não existe Nenhuma forma De conhecimento Ou levantamento Geral Sobre a atuação Da CIS Nas universidades E aqui também Apenas universidades Porque representam A Andives Não posso falar Em nome do CUNIF Mas em relação A Andives Estou reconhecendo De público Que nós não temos Hoje um levantamento Sobre isso A gente participa Na Comissão Nacional E sabemos Que a Comissão Fez um esforço Um questionário Que foi demandado Mas que a quantidade De respostas Ainda não foi suficiente Para fazer um levantamento De dados Mas o povo Mais uma vez Dizendo A Andives Não tem também Esse levantamento Então eu não tenho Apesar de apresentar Aqui nessa mesa A Andives Eu não tenho como dizer Qual a visão Que a Andives Tem sobre a situação Da CIS Porque a gente não tem Esse levantamento E não tem Porque em grande parte Não havia Na estrutura da Andives Um fórum Assessor Na área De recursos humanos De RH Num trabalho Que a gente também Ajudou a construir Felizmente Agora no mês de agosto Foi criado Esse fórum De gestão de pessoas E acho que uma das primeiras tarefas Que a gente vai dar Para além Das discussões Que são já do dia a dia Contribuição Ao PL Da racionalização Eu acho que já cabe Também que a gente Possa começar a provocar O nosso pessoal Das áreas de RH Das universidades Sobre o melhor Acompanhamento Do funcionamento Da CIS Nas nossas instituições Acho que agora Que o fórum existe A gente tem uma perspectiva Pelo menos melhor Para poder se debruçar E apoiar Em relação a isso E finalmente Eu dizia Que nas IFES De um modo geral Que isso eu não posso Falar em nome de todas Posso falar um pouco Da experiência de casa Eu acredito Que a gente vem procurando A apoiar sim Os assuntos Os trabalhos Da comissão E fazendo Inclusive muita coisa Na linha do plano Tanto do plano interno De capacitação E apoiando As experiências De qualificação Mas eu faço Um reconhecimento Pode melhorar Muito ainda A gente pode fazer Uma coisa melhor Do que faz hoje Falando particularmente Agora da estrutura Que acho que Um dos pontos na mesa Falando na questão Da estrutura organizacional Da CIS Nesse sentido Eu acho que Há um espaço também De demanda Para a gente demandar Melhores condições Por parte do próprio Ministério Em relação a estrutura De funcionamento Da CIS Na universidade Por que eu digo isso? Porque a gente Como gestor Passa por situações De que muitas vezes As demandas são criadas E a gente não tem A contrapartida Necessária Então Um exemplo Da particular De Alfenas Onde eu tenho hoje Praticamente a metade Do número de servidores Em relação ao número De docentes É muito comum Que a gente tenha Servidor técnico Cumprindo mais De um papel Então vou dar Um exemplo claro Uma semana atrás E depois Uma servidora Que imediatamente Passou a atuar Na ouvidoria Na CPPD E na comissão própria De avaliação dos cursos Uma única servidora Então quando se coloca Assim Ah então Mas por que você não põe Uma pessoa Um servidor Para atuar na CIS Porque infelizmente Nesse momento A gente não tem Essa possibilidade Do ponto de vista Da gestão Da quantidade De servidores Que a gente tem Então acho que É uma demanda importante Para ser colocada também Além do resgate Da quantidade de servidores No geral Mas inclusive Para atuar Junto aí Da estrutura Da carreira Das instituições Por enquanto É isso Muito obrigado Nós temos ainda Dois palestrantes Eu gostaria Que o fórum Que a plenária Já se dirigisse Quem tem interesse Nas falas De ir deixando Os crachados Aqui por favor No murinho Na ordem De chegada Por favor Porque aí Daqui a pouco A gente já começa A organizar Isso aí Bom, com a palavra Agora O coordenador Do Sina Zé Sessão Natal E membro Da Comissão Nacional De Supervisão Sina Zé Nacional O senhor Ronaldo Ferreira De Sou Boa tarde A todas as pessoas Aqui presentes O senhor Me envelheceu Mais um bocado Bem pessoal É Vi A um A um evento Como esse E depois Que propuseram E me disseram Os nomes Que estariam na mesa Como por exemplo Patinha Eu me senti Como Apesar Da careca E dos cabelos Brancos Como uma criança Em meio A adultos Isso Tomando como partido E como referência O acúmulo de conhecimento Que essas pessoas têm Inclusive as pessoas Que estão nessa plenária Têm em relação A nossa carreira Eu tenho Aproximadamente Sete anos Na rede federal Tenho procurado Me apropriar Da nossa carreira E fazer algumas discussões Algumas reflexões Sobre a nossa carreira Entretanto Quando eu me comparo Ao acúmulo de conhecimento Que vocês têm De uma pessoa Como a Fatinha tem Eu me considero Como uma criança Um dever Que engatinha Mas que Nesse engatear Procurará Nessa tarde Com vocês Discutir E pontuar Algumas coisas Para que possamos Refletir A respeito Da nossa carreira Com relação A atuação Da CIS Foi colocado Na emenda Desse evento Que se propusesse Algumas Se demonstrasse Se colocasse Algumas experiências Exitosas Temos aqui Temos aqui os companheiros Lá do Instituto Federal Do Rio Grande do Norte Como Tônia Cabinho Silereu Que compuseram Comigo também No treino Anterior A comissão interna De supervisão Daquele instituto E nós fizemos Algumas coisas lá Tomando como Referência A atuação Da própria reitoria E conseguimos Instituir O CIS PCC Itinerante A reitoria Comprou Essa ideia E colocou No seu planejamento De forma Que nos desse condições Para nos deslocarmos Aos diversos campos Daquele instituto De forma Que a cada mês Nós íamos a um Campos Diferente Realizar a nossa Reunião Da CIS PCC Naquele campo E procurar Ali dialogar Com as pessoas Daquele campo De forma A nos aproximar Mais Dos problemas As dificuldades Com o intuito De ajudar De fiscalizar A implementação Do PCC TAI E de Analisar Ajudar Na análise Dos processos Referentes A capacitação E incentivo A qualificação Dos nossos servidores Essa Essa medida Foi adotada E já temos Cinco anos Realizando as nossas Reuniões Sempre Num campo Diferente Todo mês Estamos num campo Diferente Isso tem surtido Um efeito positivo As pessoas A partir do momento Que se aproximam Mais da comissão Passam A nos enxergar Como iguais E ao aproximarem De nós Conseguem contribuir De forma mais Positiva Para a nossa comissão Bem Apesar Desta Decisão O que percebemos É que Na nossa rede federal Isso não é uma realidade E hoje Na fala do reitor Que representava Aqui o Bonif Pelo menos ele Diz que estava Representando o Bonif Naquela primeira mesa De abertura Ele diz não haver Condição orçamentária Para determinadas Implementações Que seriam necessárias A nossa carreira Entretanto Algumas medidas Simples Podem ser tomadas Como esta Por exemplo De criar Assis Intimerante E que Se possibilite Através do planejamento Das instituições Verbo suficiente Para que Efetivamente Essa ação aconteça Então O Bonif Pode Nos ajudar Nesse sentido O Bonif Pode nos ajudar Nesse sentido Trazendo aos Reitores E consequentemente Aos diretores Dos campos E universidades Essa ideia De no seu planejamento Já prever Verba suficiente Para que Assis Possa atuar E ter disponibilidade Ao longo da sua Atuação Uma dificuldade Que nós já enxergamos Mesmo Nessa 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 Nossa ação Intimerante É o fato De termos Que fazer Avaliação De processo Concordo Com a Fatinha Quando ela Diz que não É uma obrigação Da Assis Precisar E fazê-lo Entretanto A burocracia Das nossas Instituições Dificultam E retardam Muito Os processos De incentivo Avaliação E capacitação Dos nossos Colegas Servidores E a Assis Do Rio Grande do Norte Pelo menos Tomou a iniciativa De chamou Para si Essa responsabilidade Não como se Entendendo Subserviente A instituição Mas entendendo Que esta seria Uma forma De acelerar Os processos De capacitação E qualificação Dos nossos Colegas E conseguimos Fazer isso Conseguimos Dar passos Largos De forma Que hoje Quase que 100% Dos nossos Colegas Dos nossos Companheiros De capacitação Já estão No nível 4 De capacitação Muitos Já conseguiram Galgar Níveis De qualificação E estão Bem Posicionados Lá na nossa Tabelinha Então Isso Isso É algo Positivo Mas ao mesmo Tempo Gera Uma certa Dificuldade Para a comissão Interna De supervisão Porque toma Muito o tempo Da comissão E outras Atividades Que poderiam ser Melhor Desenvolvidas Como a fiscalização Do dimensionamento Da força de trabalho E etc Ficam mais Apáticas Na ação Da CIS E de certa Forma Prejudicam As proposições Que deveriam Vim para a comissão Nacional De mudanças De melhoramentos Da nossa Carreira Já se apresenta Assim Como uma Dificuldade Apesar De ter Trazido Alguns Ganhos Para os servidores Outra dificuldade Que nós Encontramos Que nós Enxergamos No processo Da CIS É exatamente A falta De comunicação Ou a dificuldade De comunicação Que existe Entre A CIS E a Comissão Nacional De Supervisão Entre a CIS E as entidades Sindicais E aí Pessoal Quando eu Coloco Coloco Na mão dupla Essa é uma via De mão dupla Tanto num sentido Quanto no outro No nosso encontro Em Minas Gerais Se não me falha Memória Em 2010 Já discutimos Essa questão Essa problemática Na comunicação Entre a CIS Principalmente Entre os Foros Da CIS E a Comissão Nacional E realmente Ele existe Essa dificuldade De comunicação Existe Não nos adianta Tapar o sol Com a peneira Mas precisamos Melhorar Dar passo No sentido De avançar Existe Como falei Em mão dupla Para vir a este evento Nós lançamos Ao menos na rede Federal Dos IEFs Um questionário Para que as sessões As comissões internas Dos vários institutos Dos vários campos Nos remetessem Dados Dados Que seriam importantes Para elaborarmos A nossa fala De todos os nossos Institutos federais Apenas nove Nos responderam O questionário Apenas nove Se responderam O questionário Que nós encaminhamos A rede federal Dos institutos federais De educação Ciência De tecnologias Então essa dificuldade Na comunicação Ela tem uma mão dupla Num sentido E do outro E a dificuldade De comunicação É que gera Uma indisponibilidade Geralmente As entidades sindicais Desenvolvem Os seus GTs Que chamam de GTs Carreiro E nós Muitas vezes Não conseguimos Enxergar A participação Dos nossos colegas Que compõem A ICIS Desses setais Ao menos essa Tem sido uma realidade No Instituto Federal Do Rio Grande do Norte Não conseguimos Enxergar A participação Efetiva Dos colegas Porque Há uma indisponibilidade Para participar Desses eventos Em grande parte É severada Pela dificuldade Na comunicação Em parte Também Porque não há A liberação Por parte Dos diretores E dos reitores E não há O financiamento Das instituições Para que os colegas Os companheiros Da ICIS PECETAI Façam parte Da discussão Dos GTs E quem Vai discutir O GT Carreiro Se não Os integrantes Da ICIS PECETAI Que como a Fatinha Bem colocou Estão ali No dia a dia Na luta Estão ali Construindo Discutindo Estão ali Se aprimorando A cada dia que passa Então há uma necessidade Emergente De que novamente A gente apela Para o CONIF E para o ANIF Que se pense nisso E que se engendre esforços No sentido De dar disponibilidade De possibilitar A presença Dos nossos colegas Nesses espaços De discussão E a entrada De possibilidade Por fim No quesito Dificuldades Nós Enxergamos Penso a ter Um certo Distanciamento Entre Entre As CIS E as Entidades sindicais E aí A Fatinha Colocou Na sua fala Algo Que soa De forma Dicotômica Mas que nos leva A uma reflexão Profunda Não existe A CIS E a CNS Sem o PCCETAI Da mesma forma Que não teríamos O PCCETAI E não teremos Um PCCETAI Fortalecido Sem a CIS Sem a CNS E sem as entidades sindicais Que venham a fomentar Essa discussão E esse melhoramento Então Penso que teremos Uma CIS forte Penso que teremos Um PCCETAI forte Se tivermos Entidades sindicais Fortalecidas Se tivermos Uma interação Maior Entre as CIS E as entidades sindicais De forma a juntarmos Força Para que possamos Juntos Propormos ao governo As melhorias Que nós entendemos Necessárias Para a nossa carreira E assim Nessa perspectiva Apontando algumas Perspectivas Pensamos que O primeiro passo A ser vencido A primeira batalha A ser travada É o melhoramento Dessa nossa comunicação Não queremos Fazer crítica Às gestões anteriores Dos colegas Que passaram Na CNS Nos momentos anteriores Queremos apenas dizer Que essa nova composição Da CNS Que junta Procura Unir forças Também na Zubra Quanto na Zubra Tem como objetivo Fortalecer Essa questão Da comunicação E já temos pensado Em algumas possibilidades Para essa questão Do fortalecimento Da comunicação Primeiro Cada entidade sindical Criar Nos seus sites Um espaço Um fórum Para discussão De forma que Os companheiros da CIS Os companheiros dos sindicatos Possam ali Depositar Suas Seus pensamentos Suas Suas sugestões Para que possamos levar A CNS E também a CNS E aí a mídia Nacional O próprio MEC No seu site Colocar Também um fórum De forma A possibilitar Essa maior interação Entre a Comissão Nacional De Supervisão E a CIS Que estão espalhadas Brasil ao fórum Ao melhorarmos A nossa comunicação Certamente Melhoraremos Avançaremos E fortaleceremos O nosso plano de carreira Muito obrigado Passaremos a palavra agora A coordenadora da CIS IFES Senhora Lúcia Helena Pazinho de Souza Boa tarde Os colegas falaram De maneira geral Estrutural Sobre a CIS Eu vou me reportar Mais A questão Da atuação Da CIS Aqui no nosso Campus No Instituto E compartilhar Um pouquinho Da experiência Nossa A atuação Da CIS Aqui no Instituto Ela está Extremamente Prejudicada No processo De expansão Nós estamos Em três Três membros De CIS Nós não temos Suplentes A gente não pode Deslocar um trabalho Como a gente gostaria De desenvolver De fazer Essas visitas Aos campos De analisar Os processos Que a gente Sem necessidade Dos processos De enquadramento De vez em quando A gente Dá uma olhadinha Ver que algumas Coisas Precisa ser Revisadas Porque Eu assim Particai da primeira CIS Como eu falei Com vocês No início E assim A gente vê Os processos De enquadramento Tem algumas Coisas Que não ficaram Bem feitas Ali Tem essa necessidade De revisão Então a gente Tem duas situações Assim Que eu vou Colocar para vocês Agora A nossa situação De precariedade De poucos membros Esses poucos membros Eu estou aqui A minha colega Vem lá de Alegre A outra Vem da Serra Mas a gente Geralmente Se reúne Duas pessoas Não dá Para a gente Desenvolver Um trabalho Bacana Que já vem Mas não pode Ficar muito tempo Porque ele também Está fazendo Outras coisas Dentro do instituto E a outra coisa Que a gente Assim O pessoal da CNS Que está tomando Neto No posto Agora recentemente A gente Está Vou desabafar Sobre eles A gente está Um pouco Órfão Da CNS Por quê? Porque a gente Representa a CNS No nosso Instituto E Na primeira CIS Em 2006 2005 2006 A gente tinha um canal CGGP O pessoal deve lembrar Que nós tirávamos Nossas dúvidas Naquele canal E esse canal Foi fechado E a gente Não tem como Tirar as dúvidas Aí O que que acontece A gente Começa a tomar Fazer procedimentos Diversificados Diferentes Eu tenho conversado Com alguns colegas A gente faz assim O outro faz assado Então não está havendo Uma uniformidade De procedimentos E isso Prejudica muito O trabalho da CIS Também foi alterado Na veia A CIS Não é mais Para avaliar O trabalho Da gestão Da gestão de pessoas Vai para auxiliar E o que que é Esse auxiliar Às vezes os processos Passam pela gestão De pessoas E os servidores Pedem Para ir para a CIS Então a gente tem Que dar um Mesmo que a gente Seja consultivo A gente tem que dar Um parecer Entre aspas Tem que dar um parecer Tem que dar uma resposta E mediante nossa resposta A gestão de pessoas Vai tomar a decisão Sobre o que fazer Mas Muitas CIS Eu tenho conversado O pessoal tem feito Parecer assim Pelo próprio Desenho do servidor Que não se contenta Com aquilo Que a gestão de pessoas Coloca para eles Então eles acham Que nós temos a solução E muitas vezes A gente tem ido Contrário mesmo Ao que a gestão de pessoas Coloca Porque às vezes Gestão de pessoas A gente vê assim Nós da CIS É por isso que eu acho Complicado Gestão de pessoas Participar da CIS É uma opinião Assim pessoal Por quê? Porque A lei 11.091 Do PCC TAI Ela diz respeito A plano de carreira E quando a gente tem Como nós temos No nosso caso Membros da CIS Que são da gestão de pessoas Eles vêm Com outros entendimentos E o trabalho Não flui A gente A gente começa A analisar Ficar olhando Uma lei Olhando outra Olhando outra Olhando outra E aí o trabalho Nosso não desenvolve Coloca dificuldade Então o que a gente A gente se pergunta Por que se tem Se é para gestão de pessoas Olhar Por que tem a CIS Então Então é Eu Pessoalmente Eu acho complicado Gestão de pessoas Fazer parte da CIS E assim Eu pediria também A CMS Que fizesse uma revisão Da quantidade De servidores Que fazem parte da CIS Principalmente Os institutos Fica muito prejudicado Sendo três ou quatro Componentes A gente precisaria De mais pessoas Tá Porque as vezes As pessoas vão saindo E a gente vai ficando No processo mesmo De precarização Deixa eu ver se eu Anotei mais alguma coisa aqui Não gente É isso Não tem mais Não tem mais nada não Os avanços É Eu não vi Muito avanço não Eu acho que a gente Está estagnado Tá Nossa carreira Está estagnada E a nossa CIS Também está estagnada Não vou entender A gente Agora Tem que tomar cuidado Para não começar A ter retrocesso Né Obrigada Bom nós vamos abrir agora O debate Das falas Das pessoas Que se inscreveram É A partir do São três minutos De fala Para cada Participante Cada inscrito E após todas as falas Né São vinte falas Após as vinte falas Nós estaremos abrindo Novamente Cinco minutos Para cada palestrante Para estar fazendo As considerações Lê todos Lê todos Para quem? Sérgio Andrade Borges Você era o primeiro? É Júlio Você? 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 Está certo Tiago? Ah É o seu É o seu Que caiu Pode Então é aqui Primeiramente Retornando a sua Última fala É o nosso papel Que está auxiliando A área de gestão De pessoas Mas é o nosso papel Que está avaliando sim Agora o nosso problema Que cabe hoje Para os mil e nove Onde a gente está fazendo A avaliação Mas não se cabe dizer O que se faz Com essa avaliação Então muitas vezes A gente faz Uma avaliação E fica simplesmente Para aqui Eu me sinto Obrigado A discordar da patinha Porque eu entendo Que é fundamental Que todas as CIS Assumam o papel De estar dando Quarenceiros Com relação aos processos Porque senão A gente cai Em uma situação De que nós vamos Acompanhar E fiscalizar O que e como Por que? Como por exemplo Nós estamos com um problema Sério na UFMG Que é com relação Ao servidor Que fez o curso De ciências Da computação E esse Constante Decreto 5824 Que regulamenta Os cursos Por ambiente Relacional Que ciência Computação Só está No ambiente Ciências da saúde Lendo o decreto Estudando Discutindo Nós não fomos capazes Nesses nove anos De estar percebendo isso Como é que a gente Percebeu isso A página que teve Um servidor Que teve um deferimento Aliás Uma concessão De correlação indireta Pelo DRH Esse processo Foi para a gente analisar E nós temos Que parecer em cima disso Com relação Ao interdício Hoje há uma omissão Da comissão nacional E das entidades Sindicais Que sabem Que há universidades Que passam Do 1 para o 4 Direto E não há discussão Na organização disso Se nós não tivermos Contato com o processo Não há como A gente fazer isso Nós estamos discutindo Fortalecimento da CIS Aqui Mas por que a CIS Não consegue se fortalecer? Porque nós não temos Uma CNS fortalecida Nós hoje Apesar de ser Passados nove anos Não se tem clareza Do que cabe A CNS E o que cabe A CGB Nós temos uma coordenação Geral de gestão De pessoas Que está sendo Dirigida há diversos anos Por uma mesma pessoa Que se sente hoje Extremamente à vontade Para dar as notas Técnicas Que ela quiser E o que eu entendo Que caberia A Comissão Nacional De Supervisão Está normatizando E regulamentando Acaba sendo regulamentado Por meio dessas notas Técnicas da Damares E Nós hoje Temos o absurdo De ter o e-mail Da CNS Para dar encaminhando Tem várias universidades Como a CNG Que fazem muito uso Desse canal Encaminhar e-mail Para a CNG Para que ela se posicione Com relação ao processo Mas já se passaram nove anos E a gente ainda não tem Um e-mail da CNS Ou eu encaminho Um processo Para o e-mail pessoal De quem eu acho Que faz parte da CNS Ou Como é que eu vou cumprir Aquilo que ela não De 1991 Que fala do encaminhamento Propositivo da CIS Para a CNS Conclua companheiro Hoje Hoje no canal do CGP Até hoje Está lá a relação Dos menos de 2009 Eu hoje não sei Quem faz parte da CNS Eu sei Porque eu converso Com um ou com o outro Que me falam Conclua Eu preciso de me inscrever Por favor Sérgio Andrade Boa tarde a todos Antes de mais nada Cumprimentar o professor Paulo Março Que é o reitor da Universidade Federal de Alpenas Da qual também faço parte E gostaria de fazer a pergunta aqui Para os membros da CNS O que tem sido feito Pela CNS Com o resultado das cartas Que são essas Tantas cartas que nós já fizemos Dos fóruns nacionais E que todo ano sai uma carta E a gente discute todo ano A mesma coisa na sequência Por que não Há uma Efetividade Nessas resoluções Nessas proposições Que são Feitas no fórum nacional Discutidas Pelos integrantes Da CIS De todas as redes Concluiu Júlio César dos Reis Júlio Maria Socorro de Oliveira Marzola A próxima Boa tarde a todos e todas Eu faço parte Da comissão interna Supervisão da Universidade Federal de Sosa E no qual Da implantação do PCC-TAE Eu acompanhei Na comissão Na comissão que fez Que realizou os enquadramentos E a gente sabe Que muitas das vezes A gente ocupa Assume algumas funções De condição A gente precisa estudar mais Assumir o compromisso De conhecer de perto A realidade Porque a nossa carreira Ela tem vários cargos Várias atribuições Que talvez as pessoas Ocupam O cargo Na comissão nacional Talvez desconheça a realidade Então vivem Uma distância tão grande Da comunicação Da comissão interna De supervisão De cada base Com a comissão nacional E aí vem um pouco Da vaidade Da gente falar assim Ah não Eu vou representar Mas e aí Só representar Por representar O próprio A humildade Do reitor De uma universidade Falar que desconhece A nossa carreira Mas ele tem que Tem hora Ele tem que assinar Vários processos Que condiz Que coisa E vai tomar Decisão No futuro De a carreira De um trabalhador Amanhã E se for prejudicado Tem que ser humilde Bastante Falar que desconhece Aprofundar nos estudos Nos debater mais Avançar mais Com menos burocracia E quebrar um pouco Dessa dúvida Porque a gente sabe Que quando muda De uma carreira Para outra Porque o PCCETA é novo ainda E surge o problema E a gente tem que tentar resolver Aí vem os paradigmas As coisas antigas Que a gente fica agarrado ainda Nós estamos Vivendo ainda a questão Da CPPTA CPPTA acabou gente Não é aquela muletinha De serviço de RH não A gente tem que agora Passar Debater melhor entre a gente Para conhecer melhor A nossa carreira E a diversos casos Diversas funções Que tem atribuições diferentes A correlação É diferente E aí a pessoa fala assim Eu entendo Eu vou lá Vou fazer um debate Faz um discurso Aqui Felizmente bonito Mas na prática Não é isso Que a gente quer ver lá em cima A gente quer ver Que chega um documento coeso Assinado por todos nós Mas que a gente vai estar aceitando Tem aceitabilidade Pelo governo Que não chega lá distorcido Que aí depois Andif Pode chegar lá E dar uma canetada Eu desconheço isso aqui Isso aqui não contesta na base Então a gente tem que começar A construir uma coisa Que eu vou caminhar junto Porque eu tenho certeza aqui Que não existe aqui Apenas um cargo Nós fomos Segregados Em A, B, C, D e E Olha a complexidade disso aí E a CIS ainda não avançou Em nada Porque ela não tem Pensa bem Nós não sabemos Quem é recorrer Recorrer para a Zubra? Recorrer para a Comissão Nacional? Recorrer para a Comissão Interna? Recorrer a DIV Para ver se nos dão apoio? Não A gente precisa de levar Um documento pronto Porque se vocês desconhecem Suas próprias carreiras O reitor que vai conhecer Então nós estamos vendo Que o próprio reitor Acabou de dizer Que ele desconhece Porque nós não estamos Fazendo trabalho Em consonância com a Comissão Nacional Que tem interlocução direta Com o governo Com o Ministério do Planejamento E o MEC Após Maria do Socorro Maria Loura Oliveira da Silveira Boa tarde A todos os companheiros Eu sou o Socorro Da Universidade Brasília Coordenadora da CIS Da Universidade Brasília O reitor De Alfenas Colocou o seguinte Que a partir de agora Nós vamos ter A criação do projeto Projetoria De gestão de pessoas É uma aglomerada De pro-reitores Nós na Universidade Brasília Temos uma decana Que nós chamamos Pro-reitorismo Assim decanato Que foi Gardena Abad Que foi eleita A vice-presidente do projeto Para nós Os trabalhadores Na Universidade Brasília Essa eleição Não vai trazer nada Para a Universidade Porque essa Pro-decana Pro-reitora Ela não entende Nada Absolutamente Nada De gestão de pessoas Ela desconhece Aliás Desconhece Ela ignora A representação Da CIS Dentro da Universidade Do Brasil Nós temos Que diariamente Nos nossos No Consune Conselho Do Universitário No Conselho De Administração Nas Câmaras De Gestão De Pessoas Brigar Literalmente Com esta Vice-reitora Da ProGEP Para que ela Respeite A CIS Dentro da Universidade As nossas Os nossos Nosso local De Reunião Tem a mesma Estrutura De 2005 Os nossos Computadores São de 2005 Quando nós Precisamos De algo Da não Universidade Nós precisamos De todos os dias Nós recorremos Ao sindicato É o sindicato Que sustenta a CIS Dentro da Universidade Nós que Fomos lá Contimos Para que nós Viessemos Ao Fórum Da CIS Ela nos deu Duas diárias Quem Manteve As passagens Nossas Foi o sindicato Então Se nós Não estivermos Junto com o sindicato Companheiros e companheiras Nós não vamos conseguir Fazer nada Absolutamente nada Então Além de tudo isso O que é que a gente Vê todos os dias Se nós Trabalhadores Nas universidades É difícil A gente vir Tão longe Para discutir Um fórum De CIS E a gente Não conseguir Nem dizer O que é que a gente Deixar ver aqui Então Por favor Não reescreve Se for possível Vamos Após a Moura Maria Célia de Araújo Boa tarde Boa tarde à mesa Boa tarde aos colegas Eu sou Loura Sou da CIS Da Universidade Federal Santa Maria E eu me inscrevi Porque realmente A gente tem Várias demandas Como disse a Fatim Que fica complicado A gente A gente não consegue Resolver Lá na CIS Da Universidade Santa Maria A gente tem Debatido muito A questão Dos aposentados Porque na verdade E aí Eu gostaria Que o professor Reitor Eu vou fazer A pergunta Inclusive Para ele Os aposentados Foram os que Mais sofreram Com a ESPC Setar Porque No enquadramento Contou apenas O tempo Do serviço Público Federal E aí Eu tenho Uma tese Que O aposentado Não teve Paridade Absoluta E teve Uma paridade Relativa Em relação A os da ativa Porque enquanto Os da ativa Que se envolvem Na carreira Os aposentados É aquilo Que eles Conseguiram fazer Na sua vida Funcional Depois Obviamente Que nem Seria Decente Que contasse Outras coisas Mas aí Assim Além De ser Prodicados Com a questão Do reforcionamento Veio O acordo De greve A lei 12772 De 2012 Aonde Possibilitou O somatório Da carga horária E aí Na ANACIS Nós temos 62 certificados De pessoas Solicitando O somatório Das carga horária Desses aposentados E aí A gente Encaminhou Para a Projetoria De gestão De pessoas E está lá Porque a Damares Diz que não Tem que somar Então Professor O aposentado Foi prejudicado Além de ser Prejudicado No reposicionamento Que é uma coisa Que não saiu Até agora Continua sendo Prejudicado Em relação A certificação E mais Nós temos Aposentado Em relação A qualificação Que ele fez Um mestrado Estava na ativa Mas ele era Classe C Não contou Mas ele encaminhou E isso Não contou Porque ele era Classe C Agora ele retornou Com o processo Porque a 12772 Alterou O anexo 4 E esse E essa Aposentada Continua Sem receber Porque a Universidade Desconhece E a gente Não sabe o que fazer Então a minha Pergunta é O que a CNS Pode fazer Para nos ajudar É isso Obrigada Após Maria Célia Tony Medeiros Martim Antes um recado Da organização É Vem estar aqui O MEC E o Foram Convidados E Responderam Que não Poderiam Enviar Participantes Boa tarde Boa tarde a todos E a Pelo O meu nome É Maria Célia de Araújo Eu sou mais conhecida Na ONUFESC Como Célia Araújo Mas ultimamente Está sendo Célia Letra D Por quê? Porque desde 2005 Eu corro atrás Daquele enquadramento Que os auxiliares Todos os auxiliares Principalmente O de enfermagem Ficaram fora E quando eu disse Corro Eu corro para o sindicato Eu corro para a Fazubra Eu corro para a CIS E o que eu encontrei De resposta na CIS Foi que os auxiliares Deverão fazer o concurso Assim como os membros da CIS Que estavam naquele momento Na direção Fizeram Eu só queria perguntar Para a CIS Se essa é uma resposta Que saiu daqui Ou saiu desse movimento Saiu desse meio Para mim poder entender O que está acontecendo Para a gente Porque desde 2005 Nossa perda até agora Ela já bela 70 mil De acordo com O advogado Fez as contas E não podemos Ficar nessas condições Primeiro porque O auxiliar de enfermagem Nos HUs Ele é a maior força De mão de obra Nós trabalhamos Fazemos o mesmo trabalho Do técnico Do técnico De enfermagem E do enfermeiro E ganhamos Quase 500 reais A menos Então Quando um membro da CIS Chega para mim E diz Que eu tenho que fazer Um concurso Se eu quiser Ser enquadrada E sair da letra C Para a letra D Eu penso Que ele tirou Essa informação Da CIS E eu gostaria De ter essa resposta Muito obrigada Boa tarde Boa tarde O papel da CNS Não é da Basta Incaudão É do governo O governo Não quer fazer nada Certo O governo Neste ano Estamos chegando No fim do ano Marcou duas reuniões E foi três Entendeu? Isso que discutia Carreira desse jeito Como? O movimento Paredes Que saiu agora Recebimento Saiu com dez reuniões Porque foi uma Ação judicial Junto Que o próprio Mec fez E foi obrigada A fazer negociação Com o fundo Com a categoria Entendeu? Então O papel da CIS Não é da Bacala Sindical O problema da CNS Não é da Bacala Sindical O problema da CNS Está no governo Entre o governo E o governo Não quer que a coisa ande Tem uma racionalização Que a senhora Que está falando aqui É sobre a racionalização Dos carros Que foi entregue Em 2010 Ao governo Está rodando E gavetado lá E eles não fazem nada Esse é o problema O problema É os governantes Que estão lá Representados lá dentro E não querem fazer nada A comissão Ou seja Os membros Da CIS Estão trabalhando Estão fazendo seus estudos Estão procurando Situações interessantes Agora Com o governo É quem não quer nada É só a gente Que quer colocar Após A fala do Tony Ivete Rodrigues Macedo e Silva Vai Eurípides Após Eurípides Ivete Ivete Boa tarde companheiros Boa tarde mesmo É o seguinte A faca como eu estou ali Que nossa carreira Hoje ela não nos contempla E quais as mudanças Que nós necessitamos E na minha opinião Eu vou dizer que ela não nos contempla Desde que começou Porque uma carreira Sem ascensão funcional Ela não contempla os trabalhadores E Aí eu vou dizer mais ainda A respeito da CNS A CNS não funciona Porque nós não sabemos Voltar nos membros do governo Que nos apoiam Aí nós voltamos errados E a estrutura da CNS Ela precisa ser repensada Eu estou na CNS de Uberlande E lá em Uberlande Nós não temos a estrutura necessária Nós precisamos de secretários Precisamos de mais tempo Para nos reunir E nós reunimos Apenas uma vez por semana Que é um tempo Que não é cabível Para que se possa resolver Os assuntos da CNS Aí um minuto Ah, eu queria deixar Uma proposta aqui Que a Fasubra Comece a atrapalhar Intensamente Em cima da ascensão funcional Após a fala da Ivete Ricardo Tavares Bessa Bom pessoal Boa tarde a todos e a todas Meu nome é Ivete Odeiga Loira Fique à vontade Sou membro da CIS Da Universidade Federal de São Paulo Ex-militante Também do GT Carreira Pelo nosso sindicato Que é o Sinto Unifesp A minha questão é A questão do rompimento de cultura E quero conclamar As duas bancadas Da comissão nacional Em relação dessa discussão Do rompimento de cultura Nas instituições E o desprezo em cumprimento Dos dirigentes Por incompetência Desqualificação Para estarem no cargo Porque não compreende De gestão pública E aí eu estou aqui Sugerindo uma capacitação Aos candidatos Que é um rompimento E nova forma De nós estabelecermos Aquela bendita escolha De dirigente E o olhar Dos dirigentes Por dimensionamento Ao qual o reitor Aqui colocou Que tem problemas Com a questão De pessoal Que remeteria A um modelo De alocação De vagas Que as IFES Até hoje Não fizeram Nesses 10 anos Simplesmente Quanto desrespeito E descumprimento De uma lei Mas como essa lei Vem dos técnicos Administrativos De educação E não vem Dos donos Dos saberes Do mundo E da vida De instituições Foram dar todo Desprezo E descumprimento Da lei O aprimoramento Não atendeu Até agora A situação E conclamo aqui O movimento De auxiliares De enfermagem Da UNIFESC Apresentou O manifesto Em plenário Da faz rubra E não foi dada A devida atenção Então faço A proposta Que A comissão Nacional Junto Com Com O COFEM Deu uma direção Para a situação Dos auxiliares Que hoje Nas instituições De ensino Fazem o trabalho De outros profissionais Com Sem o título E muito menos Sem o ganho Então A quem cabe É Afrasubra Andifes Tratar isso Junto com o Conselho Federal De enfermagem O qual Nós tivemos Uma conversa Em 2005 E que Não avançou E a faz rubra Deixou de lado E nós Não conseguimos Avançar E resolver Esse problema Quanto A nova carreira Acredito Que nós Tenhamos Que fazer Uma nova carreira Esses aprimoramentos Essa coxa De retalho Tem prejudicado O mundo E o avanço No mundo Do trabalho Nós estamos Ficando para trás São 10 anos E 10 anos Nós não conseguimos Resolver Questões Básicas Que fechamos Naquele momento Por fim O governo Pela nossa força E não conseguimos Avançar Nesses 10 anos Que se enrolou Dois anos Cá esperando Por reunião E quem chama O governo Não dá Então quem tem Que errar É a categoria Eu vou pedir A plenária Uma pausa Porque nós Tivemos aqui Um pedido De Questão de ordem Na questão De ordem A gente tem Que dar A oportunidade Do companheiro Falar Um espaço De 3 minutos Certo? Certo? Plenária? 1 minuto? 1 minuto Ou 3 minutos? Quem é A favor De 1 minuto Levantar Depende Do que seja 3 minutos Questão De ordem Então É questão De ordem O pessoal Está questionando O tempo Que essa pessoa Vai falar Vamos lá Então Questão De ordem Quem é Que vai dar A questão De ordem Fazer a questão De ordem É o Tony? Gente Desculpa É o seguinte Nós hoje Pela manhã Aprovamos O Regimento Interno O Regimento Interno Tem uma metodologia A mesa Está implementando Uma metodologia Diferente Qual é Essa metodologia Aprovada Hoje Pela manhã Que seria Dada as inscrições Na quinta Fala Para ali As inscrições Então Não foi obedecido Esse critério O que foi obedecido Foi que 20 pessoas Fam inscritas E parou aí Então A metodologia Está diferente Do que foi aprovado Era esse meu cachorramento Ok? A minha A minha A minha A minha Então Tá Na fala Do próximo Encerro Essa inscrição Beleza? Olha só Eu queria Colocar aqui O seguinte Na verdade Eu não estava Aqui na parte Da manhã Na aprovação Do Regimento E também Quando me passaram A folha De modificação Da metodologia Da mesa Isso não estava Proposto aqui Então Eu não estou Sabendo Do que foi aprovado Porque não me passaram Beleza? Então olha só A partir da próxima Fala Então Encerra Essa inscrição Bom Agora Nós temos É É o Ricardo Agora? Vai lá Após o Ricardo Luísa De Marelaco Dos Reis Boa tarde Boa tarde a todos Eu sou o Ricardo Eu sou do Instituto Federal de Convidência Estadual de Rio Primeiro Pode começar Pode começar Então Primeiro Eu quero falar Uma coisa Do Instituto Que A realidade Lá Que vivemos São sete campos E mais a leitoria Eu estou Na posição De coordenador Geral Da Comissão Interna De Supervisão Já há um bom tempo Desde 2006 Durante esses períodos De internação No fórum Via muita dificuldade Procedia Realidades diversas Também A nível nacional Mas lá na instituição Nós conseguimos Avançar Em alguns pontos Dentre eles A questão Da estrutura Hoje Da Comissão Interna De Supervisão Aprovado O engendimento Nós temos Uma comissão Local Em cada campo Formada por Três Servidores Técnico-administrativos Cada comissão Local Tem um coordenador Local Que compõe A comissão Central Além disso Eu vou poder Me inscrever Também Além disso Nós temos Uma comissão Que é a comissão De análise Das promessões E que a CIS Também está presente E faz análise E nessa estrutura A gente conseguiu Avançar Em bastante pontos Mas Sentimos falta Ainda assim Da questão Da comissão Nacional Para dar Suporte A comissão E dificuldades Ainda internas Dentro da instituição De frente A questões Que estão surgindo Dentre elas A questão De especialização Que ocorre Visto que Alguns cargos Que eram O extinto Que pesquisitarem Não são Repostos De a concurso A questão Da dificuldade E que Está sendo Buscado Vim internamente É a questão Da flexibilização Da carga horária Do servidor técnico Administrativo E dentre Outros Mas a gente já tem Participado De alguns espaços Que Em alguns avanços Tipo Planos de capacitação Nós temos Uma resolução Dentro da instituição E que garante A participação De alguns servidores Técnico Administrativo Em cursos Tanto de capacitação Quanto de qualificação O plano É único Para todos os servidores Não faz a distinção De servidor técnico Administrativo Para ser E com isso A gente conseguiu Sim avançar Em alguns pontos Mas esperamos Resolver problemas Que a gente percebe Ainda desde o início Do PCC Tais E que se resolvido Dentre eles A questão De nacionalização Obrigado A Cosa Marilac João Pacheco De surto Tem encontrado Um óculos escuro Alguém perdeu Até pode Eu queria fazer Uma proposição Aqui A plenária Que a Pati Está sugerindo Que após A fala Desses dois Companheiros Aqui Que a gente Abrisse já Para os palestrantes Fazerem considerações Para não ficar Muito extenso A questão Das perguntas Está aprovado Pela plenária Dois blocos Eu quero Também dizer Que me chegou Um recadinho Que nós não podemos Passar das 18 horas Porque tem Uma atividade Cultural Após As 18 horas Obrigado 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 E aí Obrigado.